A Montanha Metterhorn Dois ótimos atores interpretam dois personagens curiosos em uma aldeia rodeada por belos campos na Holanda. O lugar colabora para que um viúvo solitário e metódico viva entediado até acolher um homem desconhecido que tem algum tipo de demência, e juntos dividem cenas que quebram a rotina ou são insólitas, mas possíveis no comportamento humano. Há um cuidado do cineasta, que também é ator, na direção de uma atuação contida, e cuidado é o foco do filme. Na dedicação de um homem em ajudar um outro homem, na atenção da mulher pelo marido demente e no respeito entre as pessoas por suas escolhas. Com uma narrativa sem pressa, o roteiro apresenta e explica essas questões sempre acompanhadas por uma delicada trilha sonora.